Fala, Radionauto! O papo agora é pitérios, hein? Pitérios, que vem do grego ou do latim, né? Que faz referência aos morcegos lá da biologia, onde os pitérios estão localizados no crânio. O que é correto falar sobre os pitérios? Vamos lembrar aqui, galera, você que já está assistindo o nosso curso de anatomia, você já sacou. Os pitérios são aquelas fontanelas anteriores ou fontanelas esfenoideas no bebê, que quando este bebê cresce e se torna um adulto, atleticano cruzeirense, como você, quem sabe, aqui de Minas Gerais, essas fontanelas deixam de se chamar fontanelas e passam a se chamar pitérios. E por que pitérios? Porque estão conectadas à asa maior do esfenoide, que é semelhante ao morcego. E da biologia, pítoros deriva da classe da biologia dos morcegos. Se ligaram, hein? Então tá, é correto afirmar sobre os pitérios clânianos, né? Gente, será que os pitérios clânianos, será que eles estão localizados naquela estrutura marotona chamada, pegando a letra B, por exemplo, de víscero crânio, hein? Será que é isso? Não, não é, né, gente? Vocês já sabem, vocês que estão ligados aqui no nosso curso de anatomia, eles estão ligados, não, né? O víscero crânio, gente, está abaixo da linha dos tentórios, é o crânio facial. Não tem nada a ver com a região pterigótica, lá, né, onde eram as nossas bolas e velas fontanelas, mastóides, esfenoides no bebê, na criança. Não, nada a ver, tá bom? Será, galera, que esses pitérios aqui, será que eles estão localizados no osso frontal? Não faz o menor sentido, né? No osso frontal, não. No osso frontal, nós temos os seios ou seio frontal, antros de Heigmor ou antro frontal, lembra disso, tá? Será que esses pitérios se conectam lá com as nossas mastóides ou nossas porções mastóideas? Também não. E qual é a grande dúvida aqui? É realmente se os pitérios estão localizados anteriormente e posteriormente. Essa é a grande dúvida, tá? Por que isso, gente? Porque muita gente acha que o astério e o pitério, né? O astério está à frente por causa do A e o pitério está posterior por causa do P. Gente, isso não é ordem alfabética. É ordem de localização que faz relação a determinado osso. Os pitérios, eles estão localizados anteriormente, conforme fala a opção A, tá joia? Dos dois lados, ou seja, bilateralmente, tá joia? É a opção A, eles estão localizados bilateralmente, anteriormente, nas asas maiores do esfenoide, que parece com o morcego, por isso o nome pitérios, tá? Os astérios estão lá na mastóide, lá atrás, né? Faz a junção de três ossos. Os ossos temporais, osso temporal, osso paletal, osso temporal e osso hospital, lá atrás. Esse ponto de encontro era uma fontanela mastóide, lá atrás, que depois se transformou em astério. Os astérios estão posteriores e bilaterais. Enquanto que olha a letra A. Os pitérios estão anteriores e também bilaterais. Questão legal, né? Uma questão que gera dúvida e que o aluno perde se não souber, beleza? Se você curtiu esse conteúdo, entra para a nossa comunidade dos Radionautas agora. Tem um botão, tem um link aqui embaixo, alguma coisa está acontecendo aqui. Clica, meu filho, clica, minha filha. Venha, venha ser Radionauta de Ponta e aprender todos esses conteúdos. Curtiu? Deixa aqui o seu like, se inscreva aí nas nossas redes sociais, deixa o seu comentário e chama a galera para curtir também. Gente, fica com Deus, beijo no coração, até o próximo conteúdo Comunidade Radiologia Já!